Mexe, 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 coração Vamos que vamos que essa bola vai rolar Mexe, 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 coração O meu tempo só vai ser difícil sembrar Vai, 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 Brasil O povo guerreiro, o mensageiro e a esperança Vai no peito e na raça Buscar nossa base E ensinar pro mundo inteiro a sua dança Vai no peito e na raça Buscar nossa base E ensinar pro mundo inteiro a sua dança Xiga pra lá Xiga pra cá Brasil E reviver mais uma vez a emoção Xiga pra lá Xiga pra cá Brasil E brincar pro mundo Porque o Brasil é campeão Vamos que vamos, Brasil Quem já foi tri tem que virar o jogo Xiga pra lá Xiga pra cá Brasil E reviver mais uma vez a emoção Xiga pra lá Xiga pra cá Brasil O Brasil E reviver mais uma vez a emoção A gente vem de recompensa A gente vem de favor E reviver mais uma vez a emoção i E reviver mais uma vez a emoção A gente vem de favor Obrigado.